Ah, 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 ah Tu é a próxima, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, oh, oh Tentando de caralho Tentando de caralho Tentando de caralho Oh, oh, oh Ok Yeah, yeah Rivas e três Dois 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 Ele é o BM, ó Imagina se isso deu nome, mano, eu tiro o M Será que você consegue aguentar o B.O. Eu brinco com esse seu nickname Acho que não Porque você não é freestyler e você não é ligeiro Se eu tirar o M, você não sustenta o B.O. Porque você só pensa em si o tempo inteiro E é isso que você coloca na mente Você não é eficiente O seu verso contra o Apollo não enche esse recipiente Você vem de amarelo Amarelo que é da CBF Mas em cima do palco eu tomo a cena de assalto e cancela o CPF E é por isso mesmo que eu mando um rap supersônico Como assim eu vim de amarelo? Isso é verde ou ele tá daltônico? Na moral, meu parceiro Cê rimando comigo é só larota E é por isso que eu te mato pode sem sample também na RJ Cê falou que eu só penso em mim Eu não entendi essa sua rima Quero coletividade pra minha quebrada Para os manas e também para as mina Você que já tá travando o seu primeiro verso Eu não te entendo, meu mano Qual que é a fita que cê chegou na batalha Quer peitar, mas já tá gabejando? Cê maldade, cê tá em desfalque Ele acha que toda vez vai dar certo Essa encarada que ele fez com o Krauk Cê maldade, sua rima é um horror Você não parou nos batidores Realmente eu sou um cara daltônico Não enxergo cores, apenas valores Sempre vai dar certo A encarada no Krauk foi desastrosa E você mandando a rima que eu já escutei Do Buri duas vezes, mano, a rosa Por isso mesmo que agora eu te mato Mano, eu mando bem Pode vir você ou até o cante tomando água Cê não é o Aquaman Cê não é o Aquaman Sem maldade, cê nunca vai além E não é mandando esse flowzinho aqui no caminho Que vai rimar bem Cê falou que em Sampa, em RJ Do Apollo cê não vai ganhar? É melhor cê ir pro RJ E chama o Papai Oroã pra ajudar Aê, Maurinho, com certeza cê me ajuda Mas eu faço Hip Hop até no Beatbox Você sabe que Deus acuda Até porque cê já sabe Que o Maurinho sempre será minha família Eu colo em Sampa, colo no RJ Por que cê nunca colou em Pratinha? Isso daí é mentira Agora eu vou explicar que isso aí foi o ato Decidiu sua vida Eu colei no museu Sem maldade, você já repara Eu ganhei do Alves, do Cid, do seu canal IBMO Eu não vi sua cara Na moral Esse cara é mentiroso Acha que faz verso Bolado e precioso Aê, ele colou Mas não fez diferença Na minha mente, camarada Pois eu ganho o Coliseu Eu colo aqui e ganho o D Você colou uma batalha com os caras Mas nunca deu nada E aí E aí E aí E aí E aí Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer pra porra, quer me atacar, falando de Oruan, é Oruan, mas a rima que eu mando é mais rara, achou que ia me ganhar no mente, olhando na minha cara, a polo, cê criança de polo, e hoje se fode, um salve para o DF, um salve pro Freud, até porque minha rima não é ilesa, 22 liberdade pro Macio, pois sua mente está presa. Seu talento é igual a Peppa Pig, cê é Oruan, eu lembro até do feat com o Ig, porque eu sustento meu B.O., diz aí qual é o plano, o plano é matar o B.M.O. Cusão, você já sabe que é forajido, não, não, no verso cê tá fudido, se cê tem uma empresa de rap, cê tá falido, e se o assunto é plano, não é cebolinha, o meu é sucestido. O meu plano que é te matar, no verso eu digo, pra fazer isso eu posso fechar o plano com um gringo, não é MC Ig, agora eu te matei no flow, vamo matar o Apollo, eu respondi, let's go. O que ela demorou, demorou? Rimas em 3, 2, 1. O refrão é let's go, todo mundo louco, porque o B.M.O. ele fala muito, só que ele rima pouco, lembrei do último álbum, que pouco na quebrada, todo mundo odeia o Ig e as merda de decorada. Doido mulher que não depende de homem, problema delas, um brinde aos que depende, suba o gol, cheiroto nelas, tem MC que depende de rima improvisada, e os quatro que só chegam e depende de decorada. Repetindo o que eu falei com uma pá de rima manjada, se o assunto é funk ele não conhece o de quebrada, o funk que tem um efeito, eu escuto MC canhoto, mas no rap eu faço direito. Faz direito, eu não tô vendo, falou de funk, mas cê não tá sobrevivendo, até porque eu conto a minha glória, me chame de MC Kevin, morro mais perto, fico pra história. Cê fica pra história, MC Kevin, eu respeito a trajetória, o que o moleque foi pro céu pra trazer a luz, se o assunto é MC Kevin, te adopelei de Veracruz. Como é que é girados, como é que é girados, um, três, dois, um, dois votos, terceiro E rolou aí, como que foi, quem ganhou? Vamos, quem começa? Apolo no ataque! Os caras tá discutindo o Paroípa, né? O Paroípa agora é foda, hein? E ainda estamos, vem, 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 assim, ó, assim, ó, assim, ó, Rê! E já não fica rapaz, você, ó, é que fica interessante, o que vocês querem ver Suque! Isso, ó, é que fica interessante, o que vocês querem ver Suque! Pô, 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 pô! E matar aquele cara! Né cara! E já tem a cara! Só tem a cara! Oh, 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 oh! Já que é pra falar de Iggy, eu lembro das antigas Mas no talento ser inimigo, muito menos vida Raekuzão, suas rima é burra Cê ficou três dias virado pensando Caralho, a Polo deu uma surra É oito, não? Ah, é MC fraco, não tem a boa construção É Iggy, não era Kevin? Cê é fraco, camarada Cê perdeu porque o menino encantou a quebrada Usando a quebrada Essa não é uma rima improvisada Essa é uma rima manjada Se o assunto é Kevin, você perde Se cê esquece as decoradas Pela rima que eu mandei Sabe que eu te bato, mano Na levada eu cheguei Não entendo errado a referência na moral Ele foi do quinto, mas que chanda Eu escuto Marechal Cê escuta Marechal, falou de quinto Vai pro dos infernos ou o digital Porque a rima é tipo um samba ou MPB Mas se o assunto é samba, revelação Não é você E cê vai falar mesmo de revelação Mas eu mato esse MC que na batalha É sem visão Falou de samba ou pagode aqui no sapatinho Chega eu na batalha e abraça o Tiaguinho Abraça o Tiaguinho Vai pedir ajuda para o seu amiguinho Ele também é meu amigo Junta você, ele e mais dois otários na D-Trio E vem batalhar comigo Abraça o Tiaguinho Antes disso, cê mole, seu imbecil Batalha de trio Só não fala bosta Ele vai fechar com o JP Pra ser carregado nas costas É disso que eu tô falando, meus queridos Vamos que vamos Mirados em 3, 2, 1 Com vocês Rampou o lance no final Palmas para o BMO Geral, geral Valeu, valeu Valeu, valeu